Olha quem estou de volta Começamos assim, entendeu? Com erro de português, só pra mostrar Que Estamos de volta, só vamos Rainbow Six Seed É a minha primeira partida Desde que eu voltei de viagem A gente vai botar um papo além de jogar, né? Então eu tô só aqui dando uma treinadinha Passar aí um vídeo pra vocês que eu sei que eu tô devendo Enquanto eu troco uma ideia com vocês sobre a Operação Saúde Que o Drizzy, eu tava lá em Los Angeles Agora fazendo a cobertura do Dash E o Drizzy entrou em contato comigo E... Nossa, entrou em contato comigo? Não, o Drizzy me mandou no WhatsApp Que ele tinha testado a operação E que realmente tava funcionando, né? E caralho, que bom, fico muito feliz que a Operation Health Esteja funcionando Porque, né? Ainda não aplicou, foi só no servidor de testes O Drizzy gravou um vídeo Então eu vou lá no canal dele pra ver o teste E, cara, ele tava muito feliz, né? Que realmente funcionou e tal, né? Afinal de contas, se é pra gente perder uma DLC Que em troca nos deem realmente a correção, né? A DLC correção de bugs aí seja funcional Até bom pra aproveitar Para falar que Né? Muito mongolão Aí veio comentar besteira Sem ter assistido meu vídeo até o final O vídeo no qual eu defendia a Ubisoft Eu só falava que Neste momento do mercado Eu achava perigoso Você substituir uma DLC Por conteúdo de correção, né? De bugs e tal O que esses caras tão fazendo? Eles tão brincando de parkour com os carrinhos Ok O cara tá fazendo isso Eles devem saber jogar, né? Deve ser profissional Então, né? Então eu já vou avisando aqui, né? Não meti o pau Muito pelo contrário Falei que era sim necessário Arrumar o jogo Porque Estava quebrado, né? Mas Também Aqui será perigoso Porque todos estavam Mas as pessoas entendem Mas sempre tem aquela Meia dúzia de Mocorongão, né? Caralho Parece que eu tô com dele Delei no áudio Que estranho Mas enfim, mano Eu fiquei felizão Quando eles me falaram Tô louco pra começar A sair os primeiros patches da DLC Ao mesmo tempo que me disseram Que ele tava com alguns bugs Mas cá, foda-se, vai Caralho Minha sensibilidade Tá muito estranha, mano Ah Agora que eu lembrei Agora que eu percebi A cara que eu fiz, vai Percebi a cagada que eu fiz Queridos Não ajeitei a sensibilidade Não ajeitei a sensibilidade, velho Tô com sensibilidade muito alta, mano Não vou conseguir jogar Puta E pior que eu não vou arrumar pelo jogo Porque o que aconteceu? Lembra que meu mouse tava travando? O Over O Over O YouTube O canal do Over Veio falar Olha que vacilo Aí deu pra fire Porque ele viu meu bracinho Ah, sério time? Puta vida, mano Ah, e esse arame Ah, e esse arame Ah, e esse arame Ah, e esse arame Cadê? Tem Twitch Você tem uma Twitch Você não quer jogar não? Dá uma cancerina no maluco aí Então O meu mouse tava com problema Ah, puta que pariu Um cara matou Aqui tá mesmo Caralho Olha Enfim O Over O Over Mandou uma mensagem Ele falou Pati, seu mouse tá morrendo Porque o sinapse Tá com algum conflito E é real E aí eu desativei Ele tá funcionando agora Fazer um tempo Só que Eu desativei o sinapse Então eu tô sem O sinapse Pra quem não sabe Quando você tem mouse E teclado da Razer Você consegue controlar O brilho E as paradas Inclusive meu teclado Tá até desligado Você consegue controlar O brilho E alguns atalhos As teclas Por esse sinapse E E eu controlo A minha sensibilidade Nos botõezinhos aqui Que ficam embaixo Do scroll Então se eu aperto Pra cima Aumenta a sensibilidade Em tipo 200 de DPI Se eu aperto Diminuir esse DPI E com isso Eu consigo variar A minha A minha sensibilidade De acordo com o jogo Então o Rainbow É um jogo Que eu gosto De ter sensibilidade Mais alta E o Battleground É um jogo Que eu gosto De ter sensibilidade Mais alta Acho que eu falei certo O Rainbow Mais baixa Battlegrounds Mais alta Olha Então agora Eu tô jogando Com ela Padrão Ela travada No mouse Olha que O mouse é bom E fluido Mas Tá embaixo Tá embaixo Bom Fechar a porra Toda Puta cara Tô bem chateado Ah Mas vamos lá Vamos esforçar Que dá Ai meu Deus Tá muito sensível Eu não consigo Gerar o Rainbow Assim mano O Rainbow Pra mim Tem que ser mais Tem que ser mais durinho O mouse Pra mim Ai Bengola Os inimigos falharam Ao localizar o container Biológico Tem glass Até que dá tempo Ainda bem que eu não fui mais né Mano Teria morrido Eu ia ficar Eu ia emocionar Fortíssimo Os inimigos localizaram Container biológico Tá arrombado Em cima da janela Ali Tinha morrido Tinha morrido Caralho, o tal do Red Ninja tá ali, ó. Beleza, meu time se posicionou bem, a gente ficou num canto aqui, meu mouse tá mais sensível do que o meu amor pela vida, qualquer coisa afeta ele, bom, meu time tá bem posicionado agora, pararam de brincar. É falta de munição! Tá aqui. Tinha um cara aqui, então nós já podem vir preparados. Boa, 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 falta um, que é o tal do, não, não é nem o Red Ninja, beleza. Só mais 15 segundos. O tempo encerra em 10 segundos. Oxi. Hm. Proteja o contêiner biológico. Boa caralho. Amigos eliminados. Missão... Fiquei ponto, eu ganhei a justiça extensa, eu não fiz nada, dessa rodada aqui eu não fiz nada, eu só me posicionei, velho. Nossa, mano, se eu tiver que fazer um spin rápido mesmo o que fez, fudeu, porque eu vou virar o mouse emocionadão, vou dar uns 720 graus aí. Mas beleza, vamos... Ai, roxou de trocar, já pegou bem. É, é sério? Cara, vamos brincar com essa porretinha aqui? Essa G8A1 é muito divertida, velho. Ah, é legal de brincar, não é muito... Não, ela é boa pra cacete. Mano, é tão assim OP, tá ligado? Mas é legal de brincar, mano. Você crava na mirinha ali na holográfica e... Tá, 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 tá. Eu quero que o meu mouse assim... Ai, nossa, eu choro muito, né? Chega, vamos nos concentrar. Dá pra jogar, já matei dois ali, tá bom. Posicionamos certinho. É só jogar na calma, né? Ouvir bem o áudio, pensar bem nas jogadas que o negócio funciona. Vambora. Um a um. Pô, aquele round tava ganha, hein? Na moral. Fico chateado toda hora, só de lembrar. Vamos aí. Mas tá feliz. Porque o Rainbow Six voltou, queridos. Não gosto de ficar sem Rainbow Six aqui no canal, não. Aliás, não só isso. Eu não gosto de ficar sem jogar Rainbow Six. Nossa, faz uma falta esse joguinho. Tá, eu marquei dois inimigos. Mas não marquei o objetivo. Mas tá lá em cima de novo. O que dá pra fazer aqui, que é bem maneiro, é subir com a... Subir com a IKEA ali, mano, e descarregar naquela janela, velho. Eu posso pegar o cara no final do corredor e às vezes funciona. Mas eu dou muito minha posição, né? Isso que é ruim. Mas é divertido. Se funcionar, vai ser legal. Vamos ver. Tem cara por aí. Beleza. Beleza. Sério, amigão. Um cara até quitou o jogo depois dessa. Também quitaria. Vamos aí, vai. Arremessando uma granada flash. Arremessando uma granada flash. Ai, meu Deus do céu. O que eu fiz, mano? Puta, perdi o drone. Sério. Podiam colocar esse gadget dela em cima da arma principal, né? Aqui podia ser uma das principais operadoras do jogo dos assassins. Tem uma câmera ali, que eu acho que já destruíram. Beleza. Vamos lá, com calma. É isso que eu falei. Eu acertei alguém ali, mas eu não matei. Vocês viram? Mano! Filho da puta, velho. Vocês estão me olhando na câmera. Vou parar de dar a cara aqui. Enfim... Posição zero. Eu tô com tanta cautela Eu tô segurando o meu mouse com a ponta dos meus dedinhos Que vacilo, velho Que cara chato, mano Que cara chato Olha que raiva, velho Se eu não tivesse... Ai, meu Deus, eu tomei muito dano perdido Teve aquele cara aqui da C4 Oh, meu Deus Tava aí em cima na direita, querido Deixa eu ver como é que é o... É, brasileiro Aí mesmo Não sei se ele tá aí ainda, né? Tava aí Eu fiz a minha kill maneira com a arma ali Ai Emocionou Pegou Eita porra Eita porra 15 segundos, eu tenho que fazer alguma coisa rápida 15 segundos restantes Ai, meu Deus Tá foda, mano Tá foda, mano Ai, quem cai... Ai, quem sai não Foi um monte dos caras Dos caras, caiu? Sério Beleza, talvez a esperança aí exista, né? Vão pensar bem no que eu vou jogar Mas... Pô, foi maneiro de Smoke, né? Smoke é um personagem legal Smoke é um... Smoke é um personagem bem legal Pena que fica perdendo muito Só tá uns pedinho bem gostoso Uns pedinho bem muito Opa, Tiffy tá jogando de Smoke hoje Só espero que ele não perde Eita Então vambora Like aí só porque a música foi boa O problema tá esse a minha... Bom, esse amigo aqui também brilhou um round só, né? Não é tão problema não Esse último agora foi o tal do Dante Temos aí um time... Um time... Embaçadinho, velho Vamos ver se dá pra ganhar esse round aqui Vambora Meu time jogou benzaço na defensiva na última Eu sou um atacante mesmo, né? Ai, vamo aí Que isso, moço Olha essa mira, meu Deus Consente, calma, Tiffy Daí tá bom que você vai arrumar sensibilidade Vamo lá Relaxa, relaxa, relaxa Vai, Tiffy é um cara bem legal O seguinte Baitzão, nice Beleza Beleza, essa câmera aqui eu queria Foram pra lá, beleza Tem uns caras mega defensivos Me expus muito, mano Pra não tá com a mira... Eu não tô com a mira boa, né? Beleza Precisa de uma aventura recarregando Beleza Sobe, sobe, sobe Se não eles vão entrar no objetivo Vai dar merda Se eles entrar no objetivo Vai dar merda Beleza, seguraram É o puto do ninja, velho Ele já ganhou um round sozinho Esse arrombado Dá a volta Esse cara tá louco pra brilhar, mano A gente não pode deixar não, velho Boa, caralho Eu não tava louco pra brilhar, mano Não vou dar bet pra esse cara, não Vai se ferrar Olha, o maluco aí foi... Eita Eita, porra Sendo visto através da parede, hein Loucaço Mas deu certo Ponto de prorrogação A gente caiu defendendo já, velho Deu bom Deu bom pra cacete Eu vou bater o smoke, velho O smoke tá nice O smoke tá maneiro O smoke tá legal Eu não fiz nada, né? Mas tá maneiro, tô divertido Tá fácil de controlar o recordar Mas como eu coloquei o silenciador Com o negocinho Com os quarters Eu acho que eu vou Se sair na trocação Eu ganho Chega um Montagne Eu também seguro Então eu acho que dá pra dar uma força Boa pro time Tem Valk Tem Caveira Tem Pulse Tem Aegon Então eu acho que a gente oficialmente Não precisa se preocupar com mais nada Vamos que vamos Taca o dedo nesse like Que amanhã tem muito mais Rumble 6 pra vocês Que delícia Eu preciso treinar E eu preciso arrumar meu mouse Mas vai ter mais, tá bom? Vambora Eita, mesmo spot de merda Ok Olha isso, mano Olha a minha mira, velho Eu tô movendo o mouse assim, ó Ai, que burro, mano Não podia ter feito essa parada Do Synapse O P-Fire tá indo Corri pra Fire Tem que furar aqui Pro cara se distrair de novo, velho Beleza, eu tô lá naquela ponta Lá naquele canto lá Lá naquele canto Lá naquele canto De boa Ele tá tentando varar de longe ali E não vai conseguir Eu tenho visão aqui Se ele tentar entrar Tá bem perto Que eu tô ouvindo barulho Dronou, subiu a escada Não me viu Se quer entrar por aqui Ah, agora ele vai me ver Não, não me viu Não me viu Agora ele vai me ver Da hora Não tô conseguindo jogar minha bombinha Belezinha Beleza Caraca Movimentei ele na base Da frieza aqui, filhão É, eu e tô, filha É o Red Ninja, velho É o Red Ninja querendo brilhar de novo Sensor cardíaco ativado Bom, bem-se de muita atenção Tá sendo isso muito perigoso Deve ter que ganhar na bala de dois Impossível, não é Mais difícil Eu vou ganhar lá Eu vou ganhar tempo Independente de por onde ele vier Eu vou tentar ganhar tempo Tá ali Já era Nossa, que C4 linda Na moral, velho Você é pica Mesmo jogando de pulso Eu não sou o pitiful de pulso Mas que jogada linda Ó Ó como voa Ai Ficou lindo O maluco carregou aí Foi o melhor do time Merecidamente Se você gostou desse vídeo Taca o like Porque o Rainbow está de volta Jovens E é nóis E férias estão chegando Vamos jogar muito Rainbow O Persian Health Vem logo Porque esse jogo está precisando É nóis Um beijo Até a próxima E tchau